Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso a BNT NBR 6027 e a BNT NBR 6024. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou mostrar para você como fazer as alinhas quando elas surgirem no seu texto. Então vamos lá. Aí eu já vou avançar aqui, a gente já viu tudo isso nas aulas anteriores. Vamos direto aqui para as regras gerais de formatação das alinhas. E aqui eu já vou até explicar, mostrar para você nesse próprio texto como exemplo. Então vamos lá. A alinha deve ser formatada conforme esses elementos. Então primeiro, os diversos assuntos que não possuam título próprio dentro de uma mesma seção devem ser subdivididos em alinhas. Então se você se encontrar nessa situação, você tiver um assunto específico que não possua um determinado título, uma enumeração, não enumeração, mas uma colocação de alguns elementos, por exemplo, que vão ser subdivididos, que precisam ser subdivididos e que na verdade eles não constituem um título específico. É a isso que uma linha se refere. Dando um exemplo prático para você aí imaginar o que é uma linha. Quando, por exemplo, vamos supor que você no seu texto vai descrever muito rapidamente o que são ou quais são os elementos de um escritório. Então você, por exemplo, colocaria lá um escritório é composto de dois pontos. Aí primeira linha, mesa. E aí você vai e explica ali em um parágrafo, duas, três linhas o que é uma mesa. Essa seria a linha A. Depois, por exemplo, a linha B, cadeira. E isso sucessivamente. Então a isso se dá o nome de alinha. Então é nesse sentido que as alinhas vão estar aí dentro de uma mesma seção. Depois, o texto que antecede as alinhas termina em dois pontos. E aí a gente tem aqui o próprio exemplo. A gente tem um texto aqui em cima que termina em dois pontos antes de todas essas alinhas que a gente está vendo aqui. As alinhas devem ser indicadas alfabeticamente. Está aqui. A, B, C. Em letra minúscula. Também estamos vendo isso aqui. Seguida de parêntese. Então está muito explícito aqui. A, B, C e assim sucessivamente. Utilizam-se letras dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto. Quer dizer, se você tiver alinhas aí de A até Z e ainda assim tiver mais coisa, a próxima vai ser AA, depois AB, AC e assim sucessivamente. As letras indicativas das alinhas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda. Então veja que curiosamente aqui a própria ABNT comete um erro, porque aqui a gente vê que as alinhas estão alinhadas aqui à margem esquerda. Então deve haver este recuo aqui da letra. Em vez dele estar aqui, por exemplo, à margem esquerda, ele poderia estar aqui mais ou menos onde eu estou mexendo o mouse aí do lado esquerdo. O texto da linha deve começar por letra minúscula e terminar em ponto e vírgula. Então a gente também vê isso em todas elas. Começa com letra minúscula, termina com ponto e vírgula. Exceto a última linha que termina em ponto final, como a gente está vendo aqui. Então começa com letra minúscula, no caso aqui anterior, começa com letra minúscula e termina com ponto e vírgula. E a última começa com letra minúscula e obviamente termina com ponto. E o texto da linha deve terminar em dois pontos, se houver uma subalinha, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a segunda e as seguintes linhas do texto da linha começam sob a primeira letra do texto da própria linha. E é o que a gente está vendo aqui nesse trecho selecionado. A segunda linha começa aqui, sob a primeira letra do texto. Então se vocês forem fazer alíneas, é desse jeito que elas vão se apresentar. E as subalíneas, elas são formatadas ou são apresentadas dessa maneira. Subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço. As subalíneas devem apresentar recuo em relação à linha. O texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto e vírgula. E a última termina em ponto final. E a segunda e seguintes linhas do texto começam sob a primeira letra. Mesma coisa que a gente acabou de ver do jeitinho que está aqui. E depois a gente tem os indicativos. Ou seja, como exemplo 1, você sempre vai se referir no seu texto dessa maneira. Então suponha que você está lá no item 4 do seu trabalho. O item 4 é a conclusão. E você quer indicar uma ideia que você falou na parte 3 do seu trabalho. Então você vai usar essa expressão aqui. Você vai colocar como foi indicado na seção 3 deste texto, por exemplo. Ou para mais detalhes, ver o item 3.3. Ou aqui, enfim. Essas são as maneiras. Opa! Essas são as maneiras como você vai então se referir ao seu próprio texto. Se você estiver em outra parte dele. Então é isso que traz a norma ABNT-MBR 6024. Fala sobre os indicativos de seções, os seções, as alíneas. E a gente vai então agora para o nosso próximo módulo. Onde a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo para você em um próximo vídeo. Eu te aguardo então na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!